Eu vim pra cá pra estudar na Escola Macunaíma E aí estudei um ano, dois anos E eu falei, eu não quero mais Cansei Não quero mais estudar teatro Não é que eu cansei do teatro É porque quando eu cheguei aqui Eu não tinha feito a transição Então eu cheguei aqui Os professores do teatro Escola Macunaíma não entendiam E me colocavam só pra fazer os personagens masculinos E eu não me identificava com aqueles personagens E aquilo me fazia muito mal Então eu cheguei a fazer Mas você já entendia o porquê ou não? A minha cabeça ficava confusa Minha cabeça ficava confusa Mas assim, quando eu cheguei aqui Que eu morava no centro de São Paulo Eu estudava no centro de São Paulo Então eu via muitas transexuais Eu acho que eu sou isso aqui Eu acho que eu sou isso Eu sou uma mulher trans Eu acho que é isso Eu não entendia o que era